Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Virgenzinha, invencível mártir Santa Filomena, vós que por amor ao coração sagrado de Jesus sofreste dolorosos tormentos e derramaste todo o vosso sangue virginal, entregaste vossa terna e angelical vida em testemunho heróico da verdade da religião cristã, que eu mesmo tenho a honra de professar. Apresentai, ó bom Deus, em meu favor todos os vossos martírios e por vossas valiosas súplicas. Alcançai-me dele, este amor ardente a Jesus Cristo, junto com o favor especial que agora vos solicito, para que, servindo fielmente por toda a minha vida, a tão soberano Rei e Senhor, logre a felicidade de possuí-lo junto convosco no reino dos céus. Amém. Quarto dia Santa Filomena, virgem e mártir, plena de valor, Que sofrestes grandes e vergonhosas humilhações, quando vos arrastaram pelas ruas públicas da cidade de Roma, onde deixastes o rastro do vosso sangue e carne virginais, em meio aos gritos do populacho pagão, sempre sedento do sangue dos cristãos. Com exemplar resignação, suportastes que os verdugos vos flagelassem com açoites armados com pontas de ferro, abrindo em vosso corpo juvenil profundas feridas, E, ainda assim, suportastes estes tormentos, por amor a vosso divino Esposo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Santa Filomena, Eu vos rogo, me alcanceis de Deus a graça de dominar minhas fraquezas e mortificar a minha sensualidade, com salutares penitências, principalmente as indicadas pela Santa Igreja, e que possam agradar ao Senhor e obter um lugar no reino de seus eleitos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. No silêncio do nosso coração, coloquemos nas mãos de Santa Filomena as nossas intenções particulares, as graças que nos são realmente necessárias e que esperamos obter pela sua intercessão durante esta novena, unindo-nos em espírito a todos que rezam esta novena em diferentes dias, em diferentes horários, em diferentes lugares, mas todos unidos no mesmo ideal, louvar a Deus e honrar Santa Filomena. Lembremos hoje de rezar também por todas aquelas pessoas que se recomendam as nossas orações. Rogai por nós, Santa Filomena, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó gloriosa Virgem Mártir Santa Filomena, cuja devoção parece haver sido reservada por Deus em sua eterna sabedoria para estes calamitosos tempos, cheios de tanta impiedade, para vivar em nós a fé, sustentar a esperança e inflamar a caridade. Santa Filomena, a quem Deus revestiu de um singular poder de intercessão, para a glória do seu Santíssimo nome e para a utilidade da Santa Igreja. Invicta Mártir de Cristo, cheia de bondade, recebei-me hoje debaixo do vosso celestial amparo e protegei-me com a vossa poderosa intercessão. Olhai-me prostrado a vossos pés, cheio de confiança, reconhecendo em vós uma grande advogada e protetora e protetora dos pobres e de todos os necessitados. Mas para que eu seja digno deste favor, alcançai-me aquela virginal pureza pela qual vós sacrificaste estudo o que o mundo tem por mais honorífico. obtende-me aquela fortaleza de ânimo que vos fez resistir valorosamente a todos os artifícios e regalos do Imperador Diocleciano e, finalmente, comunicae-me um amor ardente à fé de Jesus Cristo pela qual padeceste os mais cruéis e dolorosos tormentos. Junto com estas súplicas eu vos rogo com todo fervor de minha alma, me alcanceis de Deus o favor particular que venho solicitar-vos nesta novena, confiado na vossa generosa intercessão. O misericordiosíssimo Senhor nosso Jesus Cristo, vosso divino Esposo, por cujo amor sofrestes o martírio e a morte, não negará nada aos vossos rogos. Sim, estou certo, ó cândida virgem e valorosa mártir, não vos negará nada o bom Deus que disse pedi e recebereis, buscai e achareis, batei-vos será aberta e poderá então realizar em mim a infabilidade destas generosas promessas. Assim o espero da caridade que arde em vosso coração, compassivo e virginal, assim seja. Gloriosa mártir de Cristo, cheia de bondade, recebei-me hoje e sempre, debaixo do vosso celestial amparo e protegei-me com a vossa poderosa intercessão. Santa Filomena, virgem e mártir, rogai por nós e por todos aqueles que necessitam das nossas orações. Eu peço a todos que estão fazendo a novena perpétua ou mesmo por curiosidade assistindo a este vídeo que se inscreva neste canal, ative o sino de notificações porque realmente assim nós vamos crescendo atingindo o maior número de pessoas podendo estender então o nosso apostolado mais e mais sem contar que depois de um certo número de inscritos já se pode gravar diretamente pelo Youtube sem precisar recorrer a outros programas que acabam dificultando a postagem das publicações que Deus pague a todos a boa vontade e peçamos a Santa Filomena que nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria Puríssima Sem Pecado Concebida